Espírito de equipe, fôlego e muita disposição. Nessas questões, essa turma é fera. Todo o talento dos alunos da Escola de Iniciação Esportiva da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer são colocados para jogo no primeiro Festival Desportivo de Modalidades Olímpicas. É com o intuito realmente de proporcionar a criança a vir praticar não só uma modalidade, mas assim, ter uma experiência motora diversificada exatamente por conta dessa situação hoje da própria vida da criança. Muito computador, muitos aparelhos eletroeletrônicos. No festival participaram uma média de 300 atletas que disputam torneios de ginástica rítmica, vôlei, handball, judô e atletismo. Antes das competições iniciarem, foi oferecido um aulão gratuito de ginástica comunitária. Quem esteve presente no evento foi o parintinense Pedro Henrique Nunes que com apenas 15 anos conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo no Campeonato Brasileiro de Menores de Atletismo. Pedro afirma que o esporte é uma atividade fundamental no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. As pessoas me vendo participar de uma modalidade, eu acabo influenciando outras pessoas virem e se dedicar, não só para treinar, treinar, sim para melhorar a vida, a saúde, também a alimentação, porque isso é muito importante. Influenciando da melhor maneira, os pequenos se espelham nos mais velhos e a vontade de participar nos jogos e competições é imensa. O que você mais gosta de fazer aqui na Vila Língua? Fazer futsal, fazer atletismo, futebol, lança, dança. E você joga bem? Jogo. Dá para ganhar numa competição dessas então? Mais ou menos. O esporte é uma ferramenta onde ela vai poder, na verdade, praticar, fazer uma atividade física, porque isso vai ser benéfico para ela no futuro, vai ser uma criança ativa. Uma criança ativa com certeza vai ser um adulto ativo também. E aí, é assim, vem procurar a gente aqui na Vila Olímpica para que nós possamos realmente desenvolver uma atividade e você sair daqui bem feliz. E aí, é assim, vem procurar a gente aqui na Vila Língua.